Olá, meu irmão, minha irmã, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre contigo. Que alegria estarmos juntos mais uma vez para o nosso programa diário Palavra de Deus Meditado, o programa onde a Palavra de Deus toca o nosso coração. Hoje nós temos a alegria de ter conosco a nossa irmã, irmã Denise, que vai partilhar a Palavra de Deus para nós. Antes de irmos para a nossa meditação, vamos pedir a intercessão da Virgem Maria, ela que é a Mãe de Deus e nossa Mãe, para que nos alcance junto a seu Filho Jesus, a graça de termos um coração aberto e acolhedor a esta Palavra que será proclamada. Rezemos juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Caríssimo irmão, caríssima irmã, que bom estarmos juntos mais uma vez para meditarmos a Palavra do Senhor. Quero te convidar a pegar sua Bíblia lá no livro, melhor dizendo, na Carta de São Tiago, no capítulo 4, versículos de 1 a 10. Carta de São Tiago, capítulo 4, versículos de 1 a 10. Vamos ouvir aquilo que o Senhor tem para nós? Donde vêm as lutas e as contendas entre vós? Não vêm elas de vossas paixões que combatem vossos membros? Cobiçais e não recebeis, sois invejosos e ciumentos, e não conseguis o que desejais, litigais e fazeis guerra, não obtendes porque não pedis, pedis e não recebeis porque pedis mal, com o fim de satisfazerdes as vossas paixões, adúlteros. Não sabeis que o amor do mundo é abominado por Deus? Todo aquele que quer ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. O imaginais que em vão diz a Escritura, sois amados até o ciúme pelo Espírito que habita em vós? Deus, porém, dá uma graça ainda mais abundante. Por isso, ele diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá sua graça aos humildes. Sede submissos a Deus, resisti ao demônio, e ele fugirá para longe de vós. Aproximai-vos de Deus, e ele se aproximará de vós. Lavai as mãos, pecadores, e purificai os vossos corações, ó homens de dupla atitude. Reconhecei a vossa miséria, afligi-vos e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e ele vos exaltará. Palavra do Senhor, graças a Deus. Caríssimo irmão, caríssima irmã, neste trecho da carta que nós ouvimos de São Tiago, ele nos exorta a tomarmos consciência de algo muito importante. Toda situação de guerra, toda situação de desordem, toda situação de briga, de ira, de falta de união, toda situação de divisão, antes acontece em nossos corações. Não vêm elas de vossas paixões que combatem em vossos membros, de onde vêm as lutas e contendas entre vós. Não vêm elas do interior, do coração, de nós mesmos. Às vezes a gente fica pensando que as causas são exteriores. É uma situação difícil que eu estou vivendo, é uma situação complicada que eu estou passando, estou com dificuldades no meu trabalho, não está entrando dinheiro na minha empresa, estou passando por uma situação de doença, meu filho saiu de casa, minha filha brigou com todo mundo aqui, meu casamento não anda bem, e eu vou me sentindo estressado, angustiado, brigando com todo mundo, encontrando qualquer motivo que seja para me envolver em uma discussão. E o apóstolo está falando para nós, não são as coisas externas, é aquilo que está dentro de você, é aquilo que está dentro de nós. Nós precisamos ter esta consciência de não permitir que a maldade entre em nossos corações, de não permitir que os maus pensamentos aterrorizem nossas vidas. Um caminho para isto é a oração. Mas a oração não pode ser feita como aqueles homens faziam e foram repreendidos por São Tiago. Não obtendes porque não pedis, pedis e não recebeis porque pedis mal, com o fim de satisfazer as vossas paixões. Aquilo que nós pedimos na oração, não pode ser um pedido egoísta, mas tem que ser um pedido onde eu me coloco na presença de Deus e eu com toda a força do meu ser, com todo o meu coração, eu peço ao Senhor, Senhor, faça a Tua vontade em minha vida. Senhor, me ensine a viver a Tua vontade. Senhor, me ensine a ter no meu coração somente aquilo que é o Teu desejo. ensina-me, Senhor, a permanecer somente com os bons pensamentos em mim e a rejeitar, a colocar de lado, a não aceitar aquilo que não vem de Ti, aquilo que não é bom para mim, aquilo que não é bom para minha família, aquilo que não é bom para minha história. Eu preciso modificar a minha oração para que eu possa ter em meu coração, no meu ser, uma paz que vem do Senhor. E esta paz só vem, meu irmão, minha irmã, quando eu aceito que é necessário me humilhar na presença do Senhor. Humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Humilhar-se na presença do Senhor significa aceitar a Sua Palavra, a Palavra de Deus em nossa vida. Compreender que existe algo maior do que nós. Este algo maior, ou este alguém maior, é o próprio Deus, que por meio da Sua Palavra quer nos conduzir à alegria verdadeira. Por isso, não tenhamos medo de viver a Palavra do Senhor, os ensinamentos de Deus, de viver para Ele, porque nele nós encontraremos a felicidade. Diante destas palavras, palavras de felicidade, de exortação para nós, vamos também pedir a bênção do Senhor sobre nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amém. 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 Amém.